Justamente sobre isso que eu queria que você trouxesse um pouco mais de detalhes sobre como está a situação de momento por aí, porque esse conflito tem se espalhado pelo Oriente Médio, né? O que você tem ouvido de declarações das autoridades e também da população em torno desse cenário? Ontem também houve disparos de morteiros a partir do território da Síria, né? Um novo país agora também entrando nesse quadro de conflito. Israel bombardeou uma base do exército sírio. Segundo Israel, todos os disparos feitos a partir do território da Síria, que podem ser de grupos palestinos ou de outras milícias iranianas que atuam no território da Síria, Israel responsabiliza o governo de Bashar al-Assad e atacou também essas bases do exército sírio e pelo menos oito soldados sírios morreram nesse ataque. Hoje também o líder do Hezbollah, Nastrala, ele apareceu pela primeira vez também desde o começo do conflito. Ele se reuniu no Líbano com líderes da Jihad Islâmica Palestina e também do Hamas. O Hamas também tem atuação no sul do Líbano. Então, os três líderes do Hezbollah, da Jihad Islâmica e do Hamas se reuniram e disseram que estão juntos nessa frente contra Israel. Nastrala também divulgou uma carta que ele escreveu à mão, pedindo união contra Israel e dizendo que os soldados do Hezbollah que morreram nesse conflito até agora com Israel, são quase 50 já, eles são mártires que estão a caminho de Jerusalém. Essa é uma mensagem que diz que os soldados, os combatentes, os terroristas que morrerem na luta contra Israel, eles teriam um perdão de Deus ou teriam uma bênção de Deus para chegar a Jerusalém. Porque, afinal de contas, os panos de fundo de todo esse conflito que a gente vê até agora, Israel, Hamas, Hezbollah, Síria, Líbano, os panos de fundo são a influência do Irã, que Israel acusa de armar e de passar informações de inteligência para os grupos palestinos e também no Líbano, são o Irã também e todo o pano de fundo liga ao domínio sobre Jerusalém, que é sagrada para judeus, muçulmanos e cristãos. Gente, o Michel tem conversado com a gente dia após dia, direto de Israel, cada dia ele está em um local diferente para trazer a situação de momento. Eu queria, Michel, que você trouxesse para a gente o relato sobre onde você está nesse momento, eu vejo que no canto aqui da tela aparenta ser uma ambulância, né? Traz para a gente o cenário. Eu estou numa cidade que se chama Modina, uma cidade pequena, que fica bem no centro de Israel, no final das montanhas que descem de Jerusalém, e daqui a gente vê toda a planície costeira, toda a região da grande Tel Aviv, a região onde vivem a maioria, a maior parte dos israelenses moram nessa região, a região mais desenvolvida também economicamente e culturalmente. Então, o cenário aqui é como o cenário em todo o país. A rotina começa a voltar ao normal em Israel, dentro de uma normalidade em guerra. Parte das aulas nas escolas, os alunos começaram a voltar às escolas, a ter aulas físicas, não mais por videoconferência, em locais em que a defesa civil considera seguros para os alunos. Isso quer dizer que, a segurança quer dizer que há pouco perigo de infiltração do Hamas, como aquela que aconteceu no dia 7 de outubro, quando começou essa guerra. O perigo maior em toda a região de Israel é de mísseis vindo também da faixa de Gaza, também do Líbano e também agora da Síria. Então, os locais onde há abrigos preparados, as pessoas passam para o treinamento, o tempo todo a defesa civil orienta como agir, mas ainda há muita tensão. Israel ainda está digerindo os ataques de 7 de outubro. Cada dia surgem novas histórias. Ontem mesmo, o exército convocou, convidou a imprensa internacional para ver filmes, vídeos que foram gravados por câmeras, que estavam com os terroristas do Hamas no 7 de outubro, e que gravaram horrores que a maior parte da imprensa até se recusa a divulgar essas imagens, porque são imagens muito fortes. Então, Israel ainda está contando os mortos do 7 de outubro. Então, aqui ainda há muita insatisfação com o governo, muita expectativa em relação à ação contra o Hamas, e também muita tristeza, uma situação tensa, e principalmente de incerteza em todo o país. Muita tristeza, com certeza, viu, Michel? Em especial pelas pessoas, pelos inocentes que têm sofrido em meio a esse conflito. Obrigada pelas informações.